Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e a gente vai comentar um pouquinho a respeito de que papo é esse de Resident Evil dublado. A gente teve finalmente a confirmação de que Resident Evil Village vai ser o primeiro Resident Evil dublado em 25 anos de franquia. Eu acho que isso é um marco não só para a nossa comunidade brasileira de Resident Evil, mas é um marco até mesmo, acredito eu, que para a própria Capcom. Porque os jogos da Capcom não costumam ser legendados, não costumam às vezes nem ser localizados. E agora cada vez mais a Capcom aqui no Brasil está se movimentando para trazer esses atrativos aqui para nós, para aproximar cada vez mais eles e a comunidade, a empresa e a comunidade. E é claro que a dublagem também permite que você entenda e você acabe lidando muito melhor com questões até mesmo de história, do lore, que vocês sabem que a gente fala tanto aqui no canal. Então, gente, eu queria comentar algumas coisinhas aqui com vocês. Esse vídeo não vai nem ter edição, nem nada demais. Eu fiz a cobertura do anúncio da dublagem, que foi exclusiva no programa Multiverso do canal Loading. Eu vou deixar nos cards para vocês verem o React. Nesse momento, enquanto eu estou gravando esse vídeo, o React ainda, como foi feito ao vivo, ficou com 53 minutos, mas eu já botei para editar e o YouTube já está processando. Então, daqui a pouco, o vídeo bonitinho vai estar pronto para vocês verem só a parte da reação mesmo. Lembrando que sim, eu estou falando por cima, porque se fosse para assistir o programa, é só você abrir no site deles, loading.com.br barra ao traço vivo, traço, não, barra, né? Então sim, é um React, eu nem poderia só pegar e simplesmente jogar o programa ali, porque isso seria meio que piratear o conteúdo deles, que é um conteúdo que tem direitos autorais. Então, eu nem tive a permissão para fazer isso. O Loading deu sim autorização para a gente reagir ao anúncio, cobrir esse anúncio, tá? Então, vou deixar nos cards para vocês. Gente, olha, antes de qualquer coisa, é importantíssimo a gente deixar claro o seguinte. Dublagem não exclui a localização de legendas e menus, tanto em português quanto em outros idiomas, incluindo a dublagem de outros idiomas também, tá? Ou seja, a versão em inglês, a versão em japonês, a versão em alemão, italiano, espanhol, chinês, russo, vai continuar existindo. Isso não muda, tá, gente? A única coisa é um adicional. Não, a nossa dublagem em português vai ser um adicional e que a gente sabe que os nossos profissionais da dublagem no Brasil são maravilhosos. Então, eu tenho muitas expectativas em cima dessa dublagem. Eu sempre gostei muito de dublagem em Resident Evil. Eu sempre fui atrás dos dubladores para tentar trazer entrevista. Vocês sabem, tem um monte de entrevista com dublador aqui. E é claro que eu vou atrás, tá, dubladores em português? Depois eu vou atrás de vocês, tá? Já preparando, fecha a porta. Não, 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 senhora, senhora, senhora. Calma aí, senhor. Não pode não, senhor. Não pode não, senhora. Né, gente? Porque é isso. Enfim, então, esse é o primeiro recado de tudo, tá? A dublagem não vai excluir a localização em outros idiomas. Vai continuar existindo as vozes em inglês em outros idiomas. Vai continuar existindo a localização, menus e legendas, tanto em português quanto em outros idiomas. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não anula a outra. É adicional. É coisa a mais, tá, gente? E é muito importante a dublagem. A gente tem que ter em mente que a dublagem, ela é um opcional, mas que vai agregar tanto mais conteúdo para esse produto. Então, é um atrativo. Isso faz com que venda mais. Porque quando eles colocam lá, ó, dublado em português na embalagem, as pessoas falam, hum, que legal, poxa, eu vou comprar, né? Gente, vocês veem que nos cinemas tem muita sala de cinema com filme dublado. Eu tenho o hábito, eu sempre tive o hábito, de ver filme legendado, tanto com meu pai quanto com meu irmão, porque eu era criança e eu não tinha direito de voto, gente. Às vezes eu me metia lá para assistir filme com eles e eles falavam, vai ser dublado. E graças a isso, me ajudou muito a entender inglês, a aprender inglês, a ter o interesse em aprender inglês. Mas isso não faz com que eu não goste de dublagem brasileira. Pô, gente, vocês querem ver, meu, esses seriados que a gente vê, O Maluco no Pedaço, Eu, a Patrão e as Crianças, Visões da Raven, Chaves, Chapolin. Meu, para mim, eu só consigo ver dublado, sabe? Não existe desenhos, animações. Eu só consigo ver dublado. Para mim, não tem outra forma de ver. Aliás, tem jogos também hoje que eu só consigo jogar dublado. Por exemplo, o próprio The Last of Us. Tanto o 1 quanto o 2. Eu amo o Troy Baker de paixão. Eu amo a voz do Troy Baker, como o Joel, como qualquer personagem, né, gente? Porque o Troy Baker era o Troy Baker, não é verdade? Eu amo a voz dele. Mas é muito gostoso ouvir o Luiz Carlos Percy, ou Percy, eu nunca sei. E a Luisa Caspary, que eu já tive até a oportunidade de conversar com ela, tanto para o Database quanto na Rádio Geek. É muito bom você ter as vozes em português interpretando aqueles personagens às quais você se apega, né? Então, gosto muito disso. Eu vou deixar de jogar em inglês? Não, eu vou... Gente, quando o Vila de sair, eu vou jogar de todas as formas possíveis. Eu vou jogar em inglês, vou jogar em português, eu vou jogar com dublagem em japonês, porque eu estudo japonês também. Vou jogar com a localização em português, em inglês e em japonês. Até em alemão se deixar, para eu relembrar a época que eu estudava alemão também, né? Porque Dark despertou ali o interesse na língua alemã que estava guardadinho dentro do meu coração, tá? Outra coisa que é muito importante em relação à dublagem é a questão de acessibilidade. Tem muitos inscritos aqui no Resident Evil Database que falam que tem algum grau de deficiência visual. Então, às vezes, ler aquela legendinha para eles é muito complicado. O que é fácil para nós não significa que é fácil para todo mundo, gente. Isso é muito importante, tá? Então, às vezes, a pessoa não consegue ler aquelas legendinhas, às vezes o jogo não oferece a possibilidade de você aumentar a legenda. Então, é importante, é um adicional. Isso não vai te obrigar, você não é obrigado a jogar dublado, tá? Você joga se você quiser. Eu tenho certeza que para essas pessoas a acessibilidade vai ser incrível. The Last of Us Parte 2 fez um trabalho excepcional de acessibilidade e quem saiba, a gente não vê aí agora no próximo The Game Awards de 2021 o Resident Evil Village sendo indicado em categoria de acessibilidade. Capcom, por favor, pensa nisso, porque isso também vai agregar, além de mais valor no produto, ainda vai trazer mais pessoas para o jogo, vai vender mais, vai fazer com que mais pessoas se interessem, vai ter a parte midiática também. olha, esse jogo é dublado em português, talvez no Day One não venda tanto, mas ao longo do tempo e a gente sabe que hoje a Capcom está muito mais interessada nessa coisa da venda sendo feita ao longo do tempo, quanto mais tempo, o tempo de vida do jogo, eles estão contando nisso também. A Capcom, ela não está mais esse negócio de venda em Day One. O negócio dela é o tempo de vida do jogo. Então, isso é muito importante. E, claro, movimenta tanto a indústria dos games, porque se a Capcom está se interessando em trazer um jogo dublado para nós, ela pode se interessar em trazer produtor para o Brasil, diretor para o Brasil, como ela já fez quando eu trouxe o Hirabayashi e o Okabi-san também, que na época estava cuidando do Devil May Cry 5 e o Hirabayashi do Resident Evil 2 Remake. Então, a gente vai ter mais meet and greet em eventos, Brasil Game Show, por exemplo. Isso pode fazer com que anúncios sejam feitos primeiro no Brasil em eventos como a Brasil Game Show mesmo. Isso é muito grande para nós. Isso é incrível para nós, tá? Fora que a gente também está valorizando os profissionais da dublagem aqui no Brasil. Se vocês não sabem, a dublagem do Brasil é uma das melhores, melhores do mundo, tá? Outra coisa que eu não consigo assistir é sem dublagem, novela mexicana. Inclusive, eu fico imaginando a voz da Paola Bratio em qualquer personagem de Resident Evil, né? Eu já fico imaginando ela como a grandona lá. Eu acho que não vai ser, né, gente? Mas eu fico imaginando a Paola como a mulher grandona, né? A vampirona lá, a tall lady. Eu fico imaginando ela falando eu quero um milhão de dólares para poder trabalhar a minha seita nesta vila. Eu já fico imaginando, sabe? Minha cabeça já vai longe. Então, assim, gente, uma coisa não exclui a outra, tá? A dublagem é importante, sim, não só na questão de acessibilidade, mas até na valorização do produto, na valorização desse mercado brasileiro também, e na valorização da indústria de games em todos os lugares, porque isso significa que mais pessoas estão jogando, então mais produtos também a gente vai ter. A gente tem essas blusinhas, ó, licenciadas aqui, essa daqui é de uma grande loja de departamento, tá? E, meu, eu lembro quando eu comecei a ser fã de Resident Evil, você não achava isso aqui, não. Então, hoje, melhor coisa do mundo é você ver Resident Evil atingindo lugares onde você achava que não ia atingir. Resident Evil nos assuntos do momento, em primeiro lugar, nos assuntos do momento do Twitter. Isso é maravilhoso, tá, gente? Então, assim, ai, eu não sei pra que dublagem. Tem um porquê. Tem um pra quê. Às vezes, não pra você, mas pra outras pessoas tem. E, assim, te encorajo, te encorajo a jogar dublado, né, gente? Eu acho isso muito importante, beleza? Gente, ó, nos próximos dias também eu vou trazer um outro conteúdo muito legal pra vocês também relacionado à dublagem. Então, já se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like nesse vídeo, ativa o sininho e compartilha com todos os seus amigos o nosso conteúdo pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Tá bom? Eu vou ficando por aqui que o dia ainda é longo. Até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!